Eu espero ser um ponto de partida para outras pessoas, não só no jiu-jitsu, mas outras modalidades que possam vir acreditar. E sempre é importante ressaltar a gente, não desiste dos seus sonhos. No momento certo ele acontece, a oportunidade está para todos, basta você acreditar e confiar. Luana é uma menina sonhadora, guerreira, que busca atrás de seus objetivos, que pretende seguir carreira no esporte do jiu-jitsu. Tudo começou quando eu tinha 12 anos de idade, foi quando o meu amigo de infância, o Derek, ele já praticava o jiu-jitsu, me convidou para participar de umas aulas. E eu comecei a frequentar, porém meu pai não permitia, por ser um esporte que frequentava somente homens. Quando eu comecei, há pouco, mais ou menos há 12 anos atrás, não era um esporte tão conhecido e nem, como não era conhecido, não era tão praticado. Hoje a nossa cidade já tem três academias, que graças a Deus tem bastante praticantes aqui na nossa cidade. Pretendo futuramente participar de outras competições, não só nacionalmente, como internacionalmente, que é um sonho mesmo pessoal. E eu acredito que com apoio eu vou conseguir 100%. Como muitos atletas falam, o Campeonato Brasileiro é a competição mais difícil hoje do jiu-jitsu. Pelo fato de que a grande maioria, por exemplo, o Mundial, ele é na Califórnia. Nem todo mundo tem acesso, né, para poder ir na Califórnia, financeiramente, questão de passaporte, enfim. Então, o brasileiro, ele se torna a competição mais difícil do nosso esporte hoje. Tudo que eu sonhava está acontecendo, de poder viver e poder praticar o esporte que eu mais amo. Vou estar representando a nossa cidade de balsas em São Paulo, em maio, tá? Então, assim, será um prazer imenso para mim. Vai ser gratificante poder receber esse título de lutadora que veio de balsa do interior do Maranhão para poder conseguir alcançar os objetivos, né? E vencer uma competição tão importante para o nosso meio como para mim como pessoa. Jiu-jitsu é um esporte, vou dizer principalmente no nosso estado, aqui no Maranhão, em balsas, que ele não é tão, eu posso falar, ele não é tão expandido. E acaba não tendo um apoio tão grande de patrocinadores ou de empresários, né? E a gente fica um pouco carente nesse sentido para poder participar de competições grandes que requerem custos também de hospedagem, alimentação, passagem, inscrições. Porque o jiu-jitsu, ele expande não somente para o sexo masculino, mas ele é importante também na vida de uma mulher, tanto como defesa pessoal, como carreira também, né? Hoje temos várias mulheres que praticam, são referência no esporte. E são justamente elas que me inspiram a querer acreditar que a gente vai conquistar o nosso espaço. Já vem, a gente já está conquistando aos poucos, né? Mas a gente quer cada vez mais poder alcançar e poder fazer parte 100%, porque o preconceito em qualquer modalidade, infelizmente, existe, né? Mas a gente está aí para quebrar barreiras e poder vencer e mostrar que mulher, o lugar dela é onde ela quiser. Eu treino todos os dias com a nossa equipe, faço musculação, tenho apoio também do endocrinologista, do Daniel, que a gente é uma parceria, que já me acompanha já tem anos, e aí graças a Deus. E a gente, todos os dias, tem que estar treinando firme e duro aqui com o pessoal, até o suporte da galera que não alisa a cabeça. Realmente, eles puxam, eles fazem com que a gente realmente venha alcançar o objetivo e ter resultado. Eu tenho muito a agradecer ao vereador Guilherme, por ser uma pessoa que está abrindo portos aí para poder tomar essa frente e levar o jiu-jitsu, não só o nome jiu-jitsu, mas também o feminino e a nossa cidade para fora. Ele está ajudando bastante, agradecer imensamente pela oportunidade que está me dando, e eu espero futuramente alcançar o objetivo e trazer um retorno, porque ele realmente acredita, e isso é importante para a gente como atleta, ter uma pessoa que acredita realmente na gente, isso faz muita diferença. Gente, eu espero ser um ponto de partida para outras pessoas, não só no jiu-jitsu, mas em outras modalidades que possam vir acreditar. E sempre é importante ressaltar, gente, não desiste dos seus sonhos, que no momento certo ele acontece, a oportunidade está para todos, basta você acreditar e confiar. Legenda Adriana Zanotto